E um homem foi preso com um verdadeiro arsenal de armas lá no bairro Progresso. Foi na tarde desta segunda-feira, quando guarnições da Brigada Militar e da Polícia Civil se deslocaram até o bairro Presidente Vargas para verificar uma denúncia de um comércio de armas de fogos. Os policiais, então, efetuaram buscas em uma residência, onde encontraram uma espingarda calibre 12, quatro munições do mesmo calibre, 12 munições deflagradas deste calibre 12, um revólver calibre 32, 13 munições de calibre 32 e uma pistola artesanal calibre 36. Diante dos fatos, o homem foi preso por posse irregular de arma de fogo e foi apresentado até a segunda delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. Logo após, ele foi encaminhado para o presídio estadual aqui de Erechim.